Isaac Gospel Produções Coloque suas marcas em mim Coloque as marcas que o amor fez em você Coloque suas marcas em mim Coloque as marcas que o amor fez em você E amar como você me amar É o mínimo que eu poderia fazer Por tudo o que você fez por mim E amar como você me amar É o mínimo que eu poderia fazer Por tudo o que você fez por mim Isaac Gospel Produções Esse sim é moral Coloque suas marcas em mim Coloque as marcas que o amor fez em você Coloque suas marcas em mim Coloque as marcas que o amor fez em você Coloque as marcas que o amor fez em você Coloque as marcas que o amor fez em você Coloque as marcas que o amor fez em você Coloque as marcas que o amor fez em você Coloque as marcas que o amor fez em você Coloque as marcas que o amor fez em você Coloque as marcas que o amor fez em você Coloque as marcas que o amor fez em você Coloque as marcas que o amor fez em você Coloque as marcas que o amor fez em você Coloque as marcas que o amor fez em você Coloque as marcas que o amor fez em você Coloque as marcas que o amor fez em você Coloque as marcas que o amor fez em você Coloque as marcas que o amor fez em você E ser seus pés aqui na terra Olhar com seus olhos de graça e amor E ser suas mãos aqui na terra E ser seus pés aqui na terra Olhar com seus olhos de graça e amor Olhar com seus olhos de graça e amor E ser suas mãos aqui na terra E ser seus pés aqui na terra Olhar com seus olhos de graça e amor Eu trago os meus olhos de graça e amor E se as suas mãos aqui na terra E se os seus pés aqui na terra Eu trago os meus olhos de graça e amor Eu trago os meus olhos E amar como você ia amar É o mínimo que eu poderia fazer Tudo o que você fez por mim E amar como você ia amar É o mínimo que eu poderia fazer Tudo o que você fez por mim Eu trago os meus olhos de graça e amor Eu trago os meus olhos de graça e amor